Olá amigos, aqui é o CQC da Bahia, direto da tvsag.com.br Estamos aqui nessa cidade maravilhosa de Brejões, onde aconteceu aqui entrega de mais de 40 prêmios aqui para as mamães, sobretudo nessa data que se comemora o dia das mães E quem está aqui do nosso lado é Gilmara, ela que é secretária de assistência social, conhecida como Tati Tati, fala um pouco para a tvsag, para os milhares de internautas que nos assistem Como você vê um dia como esse, onde a Prefeitura Municipal promoveu tanta alegria para as mães? É de extrema importância, uma vez que muitas mães não tem condição de ter o seu prêmio ou de ganhar algum brinde de um valor mais alto O dia da mãe não é só o segundo domingo de maio, todos os dias E é de extrema importância, é um momento também que traz interação do povo com o próprio prefeito, com o município Então é muito válido Eu perguntei à secretária, agora eu pergunto à mãe e à filha Para você, o que significa o dia das mães? Ai meu Deus, o dia das mães é... Eu costumo dizer que pai a gente não substitui, mãe é impossível A gente traz um vínculo desde o momento que concebe o filho Quando a gente tem um bebê, é da gente que sai o principal alimento naquele momento mais fragilizado Então é um elo que a gente carrega para toda a vida Embora tenha um cordão umbilical cortado, a mãe tem uma referência muito grande na nossa vida É tanto que quando Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus José foi acalmado, que ele seria um pai apenas Mas procurou-se uma mulher bem-aventurada Então eu costumo dizer que ser mãe é inexplicável Não tem nem como... É indiscutível É indiscutível, não tem palavra que consiga expressar o sentimento Ainda mais que sua secretaria mexe muito com as famílias, né? Você mexe muito com esse lado humano Mexe com o lado das mães, dos pais, dos avós Fala um pouco aí do desafio que está sendo ser secretária de assistência social É extremamente importante, uma vez que a gente trabalha sempre nessa perspectiva da proteção à família E tem a mãe sempre, a mulher, né? Sempre como ressarbe familiar A gente preza por isso, de que as mulheres, elas de uma certa forma Elas sejam líderes, sejam responsáveis no cadastro único, no Bolsa Família E tudo que a gente faz, a gente preza pela inclusão da mulher, da mãe Que é o vínculo principal, né? Tati, a TV Sá já agradece a sua entrevista E a gente abre aqui um espaço para as suas considerações finais Para você mandar aí um abraço para esses milhares e milhares de internautas que lhe assistem Gostaria de, neste dia, parabenizar todas as mães Dizer que mãe é um amor sem medida Que não tem palavras que a gente consiga expressar Mandar um beijo para a minha, né? Minha mãe, minha avó e todas aquelas mulheres Que neste momento estão me ouvindo e que também são mães Muito obrigada